Montaria em Touro, comunicando Alex Pereira Beleza meu amigo Roque, um abraço ao pessoal do Império do Dins, pensou em Dins, pensou em Pera do Dins Daqui a pouquinho tem vídeo pra rapaziada, olha o pirueta, depois vem cá e pega o brinde aqui pra jogar pro pessoal Olha o pirueta, tá na mão, dá a brincha, vamos lá Juliano da Costa de Florial, é o censurado pra ele do João Paulo Ai, 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 Fernando E o Juliano fica olhando e fala, caramba, hein, o que é que eu fui aprontar, o que é que eu errei? Ele não errou nada, ele errou de ter pegado esse touro no sorteio Sorteio? Como assim, Fernando? Os animais são sorteados pros nossos cowboys E o touro tem muita pressão, vai levar o Juliano em cima da mão direita, olha no LED, ó Leva ele na direita e infelizmente ele não consegue voltar, ele não consegue se reposicionar Tá aí um dos caras que mais ganhou prêmio dentro da equipe Rosetta, só que infelizmente não pontua na noite de hoje Tchau Tchau Obrigado.